Olá pessoal, então estamos começando a disciplina, a webconferência da disciplina de instituições de direito público e privado, hoje com o professor Roger Carlos Regiane. Tudo bem professor? Olá, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Então pessoal, a gente vai fazer aqui um retomado da disciplina, o professor vai fazer uma revisão com vocês e aprofundar alguns assuntos. E eu queria começar aqui perguntando, professor, pra entrar nesse assunto, como que está estruturado o ordenamento jurídico brasileiro? Ok. Então, dentro da nossa disciplina de instituições de direito público e privado, a gente está trabalhando com os conceitos de direito, entendendo um pouquinho sobre as normas, especificamente as normas jurídicas, qual é a sua obrigatoriedade, quando que ela deve ser cumprida. Alguns autores até dizem que norma jurídica sem sanção é somente um conselho. E após verificamos um pouquinho sobre o Estado, sobre como é que está formado o nosso Estado, como que ele está estruturado, como que ele se formou. Trabalhamos com alguns filósofos, explicando esse tão chamado contrato social do Estado moderno. Depois, trabalhamos com a teoria constitucional, explicando um pouquinho sobre as constituições, explicando também como que as constituições se formaram e abordando a nossa atual Constituição. Depois, falamos especificamente do Estado brasileiro, as formas de Estado, as formas de governo. Trabalhamos um pouquinho sobre o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Trabalhamos a administração pública, explicando que ela é essa máquina que impulsiona todo o nosso sistema. E entramos hoje, de forma mais específica, para nós trabalharmos aqui com os princípios da administração pública. Então, esse ordenamento jurídico, hoje, está formado como se nós pudéssemos visualizar uma pirâmide. Então, lá no ápice da pirâmide está o quê? A Constituição Federal. Então, a Constituição Federal irradia todos os seus efeitos para todo o sistema jurídico. Há uma norma de caráter principiológico. E, após a Constituição Federal, nós temos o quê? A emenda constitucional, temos as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, as leis delegadas, as medidas provisórias e os decretos legislativos. Então, a gente, visualizando isso de forma didática, é como se fosse uma pirâmide. Então, quando a norma está mais no seu ápice, ela tem um caráter mais abstrato, mais geral. Quando ela está mais na base da pirâmide, ela é uma norma mais impositiva. Ela está determinando algo para os administrados. Então, o cerne de todo o sistema jurídico, o ordenamento jurídico como um todo, é a Constituição Federal. Nós poderíamos até pensar o que vem antes da Constituição. O que vem antes da Constituição. Então, se a gente entrar um pouquinho no ramo da filosofia, da sociologia, poderíamos dizer que existe lá uma norma hipotética fundamental, um direito natural, que acabou trazendo alguns conceitos que foram, de forma legal, institucionalizados. Então, se a gente poder visualizar, se a gente poder visualizar, tem que sempre pensar em uma pirâmide. Onde está lá sempre a Constituição Federal irradiando todos os seus efeitos. Ou seja, todas as outras normas infraconstitucionais não podem, em hipótese alguma, ferir a Constituição Federal. Então, essa carta maior, essa carta magna, tem que ser respeitada. Precisa ser respeitada, senão nós chegamos ao que podemos chamar de anarquia. Se não obedecemos as regras da Constituição. Então, ele está como se fosse um sistema único. É um sistema único e complexo, sem razão do quê? Está ligado todo o sistema pela mesma espinha dorsal. Ou seja, existe todo esse sistema que está ligado dentro da Constituição. Então, esse nosso ordenamento jurídico aí, tem lá as normas. No artigo 59 da Constituição está claro quais são as normas do nosso sistema jurídico. Quais são todo esse sistema, como ele está formado. A Constituição Federal, dentro dessa função de regulamentação, traz o quê? De acordo com o poder que foi atribuído aos constituintes, foram inseridos na Constituição alguns valores. Esses valores, valores éticos, valores sociais, valores políticos de uma sociedade. Ou seja, através dos nossos representantes, isso foi discutido, isso foi aprovado. E, a partir do momento que fez parte da Constituição, nós, administrados, precisamos obedecer essas regras aí que foram impostas dentro da Constituição. Então, não podemos questionar algo que foi aceito e está dentro hoje das normas da Constituição Federal. Podemos verificar o quê? Por isso existe o controle de constitucionalidade. ...regas jurídicas que existem, ferem ou não a Constituição. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Muito tempo se discutiu se as empresas, quando eram autuadas pela administração pública, através dos fiscais, da área de fiscalização, era necessário ter dentro da administração pública o duplo grau de jurisdição. Ou seja, um órgão julgador e um órgão revisor. Isso discutiu-se muito. O primeiro entendimento do Supremo Tribunal Federal, assim chamado guardião da Constituição, era de que não era necessário existir esse duplo grau de jurisdição ou duplo grau de instâncias, como dizem alguns autores, dentro da administração pública. Tendo uma instância única, já era suficiente. E, ao mesmo tempo, que se existisse esse órgão revisor, era necessário o pagamento de um valor sobre a autuação. Um valor como se fosse um valor recursal para você questionar a decisão da administração pública. Então, por um período de tempo, isso foi considerado constitucional. Então, a matéria chegou ao Supremo e eles falaram que, olha, a falta desse órgão revisor não ofendia a Constituição. A composição do Supremo Tribunal se alterou e essa matéria foi levada à discussão dos ministros novamente. E, sobre a relatoria do ministro Celso de Mello, ele analisou a questão e falou assim, olha, a exigência de depósito recursal para a reanálise de um recurso da esfera administrativa fere um princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Então, em determinado momento, isso não feria. Em outro momento, isso sim ficou claro que o não recebimento do recurso sem o depósito recursal feria um princípio constitucional. Então, a sociedade como um todo vai se transformando e, ao mesmo tempo, esse direito tem que acompanhar essas transformações. Então, a Constituição serve para isso, serve para regular essa vida em sociedade e, sem dúvida nenhuma, gerar para nós uma segurança jurídica. Senão, nós ficaríamos perdidos em qual situação, como agir em determinadas situações durante a nossa convivência em sociedade. Então, a Constituição é o tudo para nós no Estado Democrático de Direito. Além dessa função regulatória, a Constituição também traz para nós o quê? Um caráter orientador. O que é esse caráter orientador? Porque lá na Constituição vai estar delimitado e determinado quais são as funções administrativas, quais são as funções legislativas e quais são as funções jurisdicionais. Então, a gente escuta muito, hoje, nesse atual momento que estamos passando, essa chamada invasão de competência entre os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Então, tudo tem que ser analisado do ponto de vista constitucional. Porque, se a Constituição foi criada e tem essa finalidade de orientar, não existe uma letra morta na Constituição. Se existe lá, é para ser clara, ser objetiva e ser respeitada por todos esses poderes. Então, além desse caráter regulamentário, tem o seu caráter orientador. Porque vai determinar de forma clara qual é a função de cada poder dentro da Constituição. Professor, se puder comentar um pouco mais sobre esses princípios da administração pública? Esses princípios da administração pública vieram expressos na Constituição Federal. Então, quais são esses princípios? Então, temos lá o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, esses são os princípios expressos na Constituição que devem ser respeitados tanto pela administração pública e com o consequente efeito para a sociedade como um todo. Então, o primeiro princípio. O princípio da legalidade. Como nós estamos falando da existência de uma Constituição, de um Estado que obedece normas jurídicas, um Estado que está pausado na lei, o princípio da legalidade é tudo. Ou seja, a administração pública só pode agir de acordo com a lei. Ou seja, para o particular, ele pode fazer tudo o que não seja proibido pela lei. Para a administração pública, ela só pode agir, só pode fazer o que está permitido na lei. Então, no artigo 5º da Constituição Federal, está lá, de forma expressa, o princípio da legalidade. Ou seja, em hipótese alguma, a administração pública pode agir sem a existência de uma lei. É princípio basilar do Estado. Então, não pode, em hipótese alguma, a administração pública agir sem a existência de uma norma jurídica chamada a lei. Vamos aqui entrar na questão um pouquinho filosófica, não precisa da legalidade. Como a gente está falando, está trabalhando em uma disciplina introdutória, vamos só aceitar isso como verdadeiro e vamos entender que a administração pública não pode, em hipótese alguma, é agir sem não existir uma lei que permita isso. O próximo princípio é o princípio da impessoalidade. Muito importante, nesse atual momento que estamos passando no país. Então, o princípio da impessoalidade diz o quê? O administrador público, ele está imbuído de uma função. Ele está atuando em nome de toda a coletividade. Então, nesse dia a dia, o administrador público, ele não pode deixar transparecer a sua figura como pessoa, a sua pessoa humana. Ele não pode se utilizar da administração pública para seus fins próprios. Então, não pode, em hipótese alguma, ter uma promoção, uma promoção pessoal para o administrador público com o dinheiro que é do Estado. A gente vê aí ainda nos pequenos municípios o slogan daquele prefeito, daquela gestão e a foto lá do prefeito. Então, lógico, ninguém questionou ainda, mas se alguém for questionar, certamente, pede o princípio da impessoalidade. Porque ele está utilizando a máquina administrativa para uma promoção pessoal. Isso não pode. Está muito distinto a função do administrador público com a função da pessoa, a sua função específica. Então, a administração pública, no seu agir, em especial, na pessoa do gestor, ele tem que tratar a todos iguais, de forma indistinta. Não pode tratar de forma específica os amigos e, de outra forma, os inimigos. Até um ditado popular, tratar os amigos com as benesses da lei e os inimigos com os rigores da lei. Ele não pode fazer isso. Tem que tratar de forma indistinta todos os seus administrados. mas, a principal questão é que o administrador público não pode ter nenhuma vantagem pessoal. Não pode se utilizar a administração pública para a promoção pessoal. Por quê? Por uma questão óbvia. O administrador público está atuando em nome do interesse público. Se ele está atuando em nome do interesse público, ele tem que se preocupar com toda a coletividade, não com a sua pessoa. O próximo princípio é a questão da moralidade. Princípio complicado, porque quando ele envolve a questão moral. Mas, do ponto de vista da administração pública, a gente pode chamar isso que é uma forma, também sem entrar na questão filosófica do conceito de ética, mas é uma maneira ética da conduta administrativa. Ou seja, o administrador público não pode, em hipótese alguma, ter benefícios pessoais na sua atuação na administração pública. Está muito ligado com a questão do quê? Da lei, por que aquela lei foi criada e também qual é a sua finalidade. Então, essa moralidade é identificar se a lei atende à sua finalidade. Isso é uma ligação importante na questão da moralidade administrativa. Aí, você pode dizer assim, então, nós poderemos encontrar algumas leis válidas, mas, ao mesmo tempo, imorais. Podemos encontrar isso, sem dúvida nenhuma. Então, a questão principal aqui, quando a gente fala em moralidade, repito de novo, sem entrar na discussão sobre a questão filosófica do conceito de moralidade, sem entrar na questão sociológica do conceito de moralidade, olhando o foco da administração pública. Verificar no dia a dia por que a lei foi criada e qual a finalidade que vai atingir. Analisando isso, nós acabamos concentrando e analisando se existe essa moralidade administrativa. administrativa. Publicidade é outro princípio. Então, os atos da administração pública, de maneira geral, precisam o quê? Serem públicos. Ou seja, por que serem públicos? Porque os atos da administração pública precisam ser claros, precisam ser transparentes. A cada ato da administração, ele precisa deixar isso evidente para que a sociedade acompanhe isso. Verificando se realmente o interesse público está sendo atingido. Ou se vai ser só para atender determinado grupo, determinado setor. Então, é importante essa publicidade para, vamos chamar assim, controlar e fiscalizar o agir da administração pública como um todo. Então, é imprescindível essa publicidade dos atos da administração pública por controle da sociedade. A sociedade precisa acompanhar esses atos no dia a dia para ver se o administrador público está cumprindo a sua função. Em especial o motivo que ele está lá, se ele está cumprindo o que ele falou realmente que ia fazer e, acima de tudo, se ele está respeitando as regras que são impostas na sua função pública de administrador público. Então, a publicidade também é imprescindível no dia a dia do administrador público. Tem que ter certo cuidado que a publicidade dos atos não é a propaganda pessoal do administrador público. Porque a gente acompanha diariamente uma inversão que se utiliza naquele momento da publicidade do ato para uma propaganda pessoal. Não é isso. É a publicidade dos atos de gestão, dos atos que ele está realizando. Pode ser alguma em relação à sua promoção pessoal novamente. E, finalmente, a questão da eficiência. Previsão também constitucional é que a administração pública precisa ser eficiente. Ou seja, utilizar, em especial, dos recursos que são dispostos à sua utilização de forma correta. E aí entra uma questão novamente da moralidade administrativa. Entra um pouquinho de novo a questão da ética estar surgindo de forma correta. Se aquela decisão é para atender o interesse público mesmo. Se o resultado prático vai beneficiar a coletividade. Está buscando o interesse da coletividade. e aí a aplicação da administração pública tem que buscar o que sempre? A melhor eficácia. A melhor eficácia. Então, usando aí uma metáfora entre eficiência e eficácia. Aquela velha questão do jogo de futebol de futebol. Às vezes, o time é eficaz, tem um bom modelo de futebol, mas não é eficiente porque não consegue ganhar o jogo. Às vezes, ele não tem tanta eficácia, mas ele consegue, ele é eficiente e ganha o jogo. Então, tem sempre essa busca entre eficácia e eficiência para ele resolver os problemas no dia a dia. Eficácia, então, é achar soluções que sejam plausíveis para resolver os problemas da coletividade. e eficiente é resolver os problemas de acordo com o que foi combinado e o que está previsto. De forma a sempre utilizar os recursos colocados à sua disposição da melhor forma possível. Então, de forma bem objetiva, seriam esses aí os princípios previstos na Constituição para a administração pública, para eles que é de obediência obrigatória. Professor, eu queria comentar mais sobre o princípio da razoabilidade. Existe isso na administração pública? É, isso é uma questão importante que ele não está de forma assim expressa, mas é um princípio que deve ser olhado, verificado e sem dúvida nenhuma respeitado e utilizado pela administração pública. O que determina esse princípio? que na decisão das atividades administrativas do Estado, as decisões precisam ter o que? Razoabilidade. Ou seja, entre uma decisão que possa causar um dano para toda a coletividade ou para um administrado de forma específica, mesmo existindo uma norma, existindo uma provisão legal, o administrador público no dia a dia tem que verificar se aquela decisão é razoável. porque muitas das decisões às vezes causam danos irreparáveis. E aí isso vai verificar o que? Que a administração pública na aplicação prática não teve a sua razoabilidade. então as decisões no dia a dia precisam verificar esse princípio. Se a decisão final o efeito que ela vai causar. E aí caso ela seja irrazoável a administração pública deixa de utilizar-se dessa conduta, dessa postura em razão da sua irrazoabilidade. Então é um princípio muito utilizado hoje na administração pública muito utilizado na administração pública e deve ser respeitado por todos. Então todos os atos da administração pública precisam ser razoáveis. E aí no caso a caso a gente tem que identificar e usar os parâmetros para analisar essa razoabilidade. Então eu poderia até pensar assim entrando nesse princípio da razoabilidade se no dia a dia da administração pública verificar o excesso se recorre ao princípio da razoabilidade para resolver esse excesso que está sendo causado. Então é muito tranquilo e também deve ser respeitado para a administração pública. Tá certo. Pessoal, bom, está chegando então ao nosso final da webconferência aqui. Professor, mais alguma coisa que a gente poderia comentar para a gente encerrar? Eu só queria fazer uma observação importante que existem hoje dentro da administração pública que a gente chama de poder vinculado, poder discricionário, são aqueles poderes que o diretor público pode tomar uma decisão e tem outros que devem seguir a previsão legal. Hoje se discute se o poder judiciário pode rever esses atos da administração pública. Quer dizer assim, olha, espera aí, existe uma invasão de competência, uma invasão no poder da administração pública, uma invasão no poder executivo. Isso já nas decisões dos tribunais se tem acompanhado que sim. Ou seja, que o poder judiciário pode anular os atos administrativos que ele considerar ilegal, que ele considerar imoral, que ele considerar irrazoável. Em razão do que? do interesse público. Então vamos pegar aí, estamos no momento de Olimpíadas, vamos pegar aí, município pequeno, constrói lá ou tem a previsão da construção de um estádio para 80 mil pessoas, com capacidade para 80 mil pessoas. Então, a grande questão, espera aí, mas esse é uma decisão da administração pública. Agora, o poder judiciário pode vir e corrigir esse ato? Sim, porque não existe razoabilidade, não existe por que no município pequeno construir um estádio com uma capacidade dessas. Então, muitos atos que aconteceram no Brasil poderia ter sido corrigido com a atuação do poder judiciário ou a atuação do Ministério Público questionando isso no poder judiciário para que alguns estádios ainda fossem construídos. Mas, o conceito principal que eu quero dizer para vocês é que o poder judiciário hoje pode corrigir os atos da administração pública, sim. ferindo os seus princípios, ele vai poder entrar no mérito do ato administrativo e, até o segundo caso, anulá-lo. Então, isso que é importante. como a gente está falando aqui em princípios, essa norma abstrata de caráter geral, a gente sempre diz que ferir um princípio é muito mais grave do que ferir uma norma específica, porque o princípio irradia todos os seus efeitos para o sistema. Então, muito mais grave do que ferir uma norma é ferir um princípio em razão de toda a sua importância dentro do ordenamento jurídico brasileiro.